Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entende ser válido o congelamento de dados telemáticos antes de autorização judicial. Por unanimidade, os ministros consideraram válido o pedido feito pelo Ministério Público sem autorização judicial para que provedores de internet congelassem dados telemáticos de usuários, os preservando para fins de investigação criminal. Assim, a sexta turma negou o pedido de habeas corpus em favor de uma mulher investigada na Operação Taxa Alta, que apura diversos crimes relacionados a licitações no Detran do Paraná. A defesa sustentou a tese de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de dados telemáticos, alegando que o Ministério Público Estadual teria, antes de apresentar o pedido à autoridade judicial, enviado ofícios às empresas Apple e Google para impedir a livre disposição por parte de seus titulares dos dados telemáticos que estivessem armazenados com elas. Segundo o relator do caso no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, o marco civil da internet dispõe que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, conforme previsto na Constituição Federal. Ele apontou que o congelamento do conteúdo telemático nos provedores de internet recebe tratamento específico no marco civil da internet, que afirma ser dever jurídico do administrador do respectivo sistema autônomo manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de um ano e, no caso do provedor de aplicações de internet, pelo prazo de seis meses. Para o relator, ao solicitar a preservação dos dados, o Ministério Público seguiu o que preceitou a legislação. E quanto à disponibilização dos conteúdos, Olindo de Menezes destacou que esta deve ser sempre precedida de autorização judicial devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso.